Quem esteja de cozinha sabe que o segredinho de um bom feijão não está só no tempero. E para você caprichar ainda mais, eu tenho uma dica. Feijão namorado, o único com cinco processos de seleção. Já vem totalmente escolhido e livre de impurezas para você ganhar um tempinho a mais. Seja para caprichar no tempero, nas outras receitas e por que não? Para sair mais cedo da cozinha. Mas isso você escolhe o que não precisa escolher. É o feijão. Feijão namorado, o melhor já vem escolhido. Feijão namorado, o melhor já vem escolhido.